Digno dessa canção, só Tu és Senhor Digno do meu louvor, só Tu és Senhor Digno da minha vida, Tu és Senhor Ó, eu sou Teu Nome que é sobre todos, é o Teu Jesus Fonte da salvação, só Tu és Jesus Digno da minha vida, Tu és Jesus Ó, eu sou Teu Eu sou Teu Santo, és incomparável És inigualável, abre os meus olhos Senhor Mostra quem Tu és e enche o meu coração Do amor que faz mudar o mundo Eu vou construir minha vida em Ti Tu és meu fundamento Eu vou confiar somente em Ti Não vou ser abalado Eu vou construir minha vida em Ti Tu és meu fundamento Eu vou confiar somente em Ti, Senhor Eu vou construir minha vida 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 em Ti, Senhor Mostra quem Tu és e enche o meu coração Do amor que faz mudar o amor que faz mudar o mundo Eu vou construir minha vida em Ti, Senhor Eu vou construir minha vida em Ti, Senhor Eu vou construir minha vida em Ti, Senhor Não vou ser abalado Santo és incomparável